Entra! Queria me ver? Senta aqui, Nick. Te nomeei capitão ano passado porque você era o único que poderia transformar esses meninos numa equipe. Mas nesse semestre eu ando sentindo uma distância entre você e a maioria deles. Não quero supor nada, mas presumo que tem a ver com o que eu vi. Eu acho que sim. Se qualquer um deles provocar vocês, você me conta imediatamente, entendeu? Tá. Pode deixar. Quando eu tava na faculdade foi muito difícil. E era rugby feminino. Tem muita lésbica no rugby feminino. Foi onde eu conheci minha esposa. E lembro como foi contar pros meus amigos. Alguns aceitaram melhor do que outros. Nenhum dos caras sabe de mim ainda. A gente não deve a eles essa informação, tá? Obrigado, professora. E talvez seja melhor deixar os beijos fora do treino. E talvez seja melhor deixar os beijos fora do treino.